Dançando pelo tapete vermelho, Quentin Tarantino cumpre o protocolo de Kanye com uma pitada de ousadia e um rastro de mega celebridades. Fred Pitt, protagonista do filme, acompanhado, claro, de Angelina Jolie. Sharon Stone também estava presente na premiere de gala de Bastardos Inglórios. E ação! As pessoas vêm conversar comigo e me perguntam, o filme é um conto de fadas? É a realização de uma fantasia dos judeus ou apenas um sonho em geral? Bem, pode ser, mas para mim, mais do que tudo, é que os meus personagens mudam o resultado da guerra. Os personagens mudaram o resultado da guerra. O longa de Tarantino era muito esperado em Kanye. 14 anos depois de ganhar a Palma de Ouro, a missão do cineasta foi seduzir os jurados e o público mais uma vez. Depois da exibição, as opiniões eram bem diferentes. É o pior filme de Tarantino. Não há diálogo ou ação. Não leva a lugar algum. É muito, muito, muito bom. Amei. É Tarantino. É como seus outros filmes. Tarantino não tem o direito de ser mediano. Dez anos depois de escrever o roteiro, Tarantino fez questão de lançar o longa em Kanye. Mas quem quiser ver o filme nos cinemas vai ter que esperar até agosto deste ano. Então, vamos lá.